O Bento não para de me trollar, então hoje eu paguei um assassino pra matar ele e me vingar Ufa, consegui minerar e pegar vários diamantes Eu vou colocar os diamantes no baú e deixar eles bem guardados Quê? Que barulho é esse? Não, meus diamantes! Quem fez isso? Ah, eu não vou conseguir fazer a minha armadura E aí, Cadres? Por que que sua casa tá toda explodida? Ah, você caiu direitinho Ah não, Bento, você fez eu perder tudo Minha armadura ia ser perfeita Ai, você é muito trouxa, Cadres Merece ser trollado mesmo Ah, sai daqui! Eu podia ter morrido com essa TNT, não me enche Calma, calma, não precisa ficar bravinho Sai logo, Bento! Ai, tá bom, tá bom Eu vou aproveitar e fazer uma armadilha Pra quando ele sair de casa, ele cair num buraco Agora é só chamar ele Ô, Cadres, vem aqui fora Tem alguém querendo falar com você Ah, alguém quer falar comigo? Quem é? Ai, você caiu direitinho Nossa, Cadres, você é muito fácil de trollar Ah, Bento, agora você vai ver Não vou nada, tchauzinho Droga, o Bento correu muito rápido E ele tá me trollando toda hora Isso vai ter que acabar por bem ou por mal Eu já sei como eu vou fazer isso Eu preciso pegar meu telefone e ligar pra uma pessoa especial Oi, eu sou o Cadres Aquela pessoa ainda tá disponível? Isso, isso mesmo Ela pode vir aqui agora? Perfeito, muito obrigado Pronto, agora só falta ele vir aqui em casa Nossa, mas já? Ele foi rápido Oi, você que me chamou pra vir aqui, não é mesmo? Isso, pode entrar Você que é o assassino, não é? Sim, eu mesmo Bem, quem é o alvo? Eu quero que você resolva uns probleminhas que eu tive com meu amigo Bento Certo, eu vou fazer isso pra você Quanto que você pretende pagar por isso aqui? Eu realmente quero que você elimine ele Então, eu vou pagar um milhão de reais, tá bom pra você? Ótimo, vai ser um trabalho bem simples Então tá ótimo, mas eu quero ver você agindo Como que a gente pode fazer isso? Simples, você pode usar esse dispositivo E assim você vai conseguir ver o que eu vejo Como se fosse uma câmera Porque eu tenho uma escondida na minha roupa Uau, esse assassino é bom mesmo Bem, se você me der licença Eu vou realizar a minha tarefa O meu trabalho E até já Beleza, tchau Agora com esse tablet Eu consigo ver o que o assassino vai fazer com o Bento Dia 1, caça Alvo, Bento Localização, casa Então o Bento tá na casa dele O assassino deve chegar perto a qualquer momento O Bento já era Ai, já vai Quem será que é? Quem é você? Fora, chegou, garoto Você vai morrer Ai, socorro Ai, quem é esse cara? Porque ele tentou me matar É hora de terminar o serviço Vem cá, garoto Finalmente o Bento vai pagar por todas as trollagens que fez comigo Essa porta não vai impedir o assassino Ela podia ser até de obsidian Ai, sai daqui O que você quer comigo? Pode levar todos os meus itens Só não precisa me matar Eu não vou ficar aqui esperando ele vir me matar, não Eu preciso fugir Vamos, vamos Você é muito lento O Bento já fugiu pro jardim Ele fugiu Que garoto rápido Cadê você, garoto? Não adianta se esconder não Toma isso Eu quero ver você conseguir me matar agora Eu não acredito nisso O Bento vai fugir Porque os lobos tão pegando o assassino Ai, agora é minha chance de fugir Eu vou correr pra floresta Ai, já tá ficando de noite Eu tenho que achar algum lugar pra me esconder Essa floresta é muito perigosa Olha só, uma vila Eu vou ver se eu consigo passar a noite lá Ai, finalmente Um lugar seguro Tem até um golem aqui que pode me ajudar Se aquele assassino aparecer de novo Olha, aqui tem uma casa do ferreiro Será que aqui tem alguma coisa que me ajude a me defender desse cara? Isso, já posso me defender usando essa espada e esse arco e flecha Eu vou entrar nessa igreja aqui porque assim eu consigo vigiar lá de cima também Aqui é perfeito pra passar a noite Dá pra ver tudo daqui Ai, eu só vou voltar pra minha casa amanhã pela manhã Que vai ser mais seguro Então, eu vou tirar um cochilo Uau, que fazenda bonita Eu nunca tinha vindo aqui antes O que foi isso? O que? Você de novo? Me deixa em paz Eu bem que tô precisando de um pouco de lã Pra fazer um casaco novo O que ele disse que precisa de lã? Será que ele vai matar as ovelhas? Ai, coitadas Eu vou fugir pra longe Ai, mas por que eu tô tão lento? O que? Eu sou uma ovelha? Então, ele quer ver a lã também Eu tenho que sair daqui agora Senão ele vai me matar Ele não matou as outras ovelhas E tá vindo atrás de mim Ai, socorro Quero adeus, Beto Não Ai, socorro Ele tá querendo me matar Ei, garota, acorda Você tá tendo um pesadelo Ufa Eu achei que tinha morrido Por quê? Tem um assassino atrás de mim A única coisa que tem aqui é um ataque de zumbis É melhor se proteger Quê? Um ataque? Só pode ser o assassino Que assassino? Você tá ficando louco? Eu preciso ver o que tá acontecendo E agora? Vai ser quase impossível escapar daqui Ai, um esqueleto me acertou Foi detectado que o alvo havia escapado dessa vila Com isso, não foi muito difícil atrair os mobs pra cercarem o alvo Em breve, o Bento estará morto Isso, agora ele não escapa Vai ser o seu fim, Bento O alvo está conseguindo derrotar os mobs Parece que ele conseguiu itens pra se defender O Bento tá conseguindo matar eles Mas ele não vai conseguir matar todos Tem muitos O alvo se escondeu em outra casa O Bento se trancou na casa E agora os mobs não conseguem entrar Eu irei montar uma armadilha Assim ele vai ter dificuldades Boa, assassino O Bento vai morrer porque a casa dele vai explodir E os mobs vão conseguir entrar Ah, o que foi isso? Aqui não é mais seguro E eu só tenho três corações E o assassino colocou muitos mobs ao redor da vila Ah, vai ser impossível escapar Esse é meu fim Não pode ser Olha só Dá pra usar aquilo pra escapar É a minha única chance Consegui Ai, essa foi por pouco Bento Como que pode? Esse assassino não serve pra nada Eu vou ter que ter uma conversa séria com ele agora mesmo Venha pra cá A gente precisa conversar Sim, sim senhor Como você deixou ele sair vivo? Você é muito ruim Eu tô te pagando um milhão de reais E você não consegue matar o trouxa do Bento Perdão Mas, olha Ele só teve sorte duas vezes E eu vou fazer várias armadilhas pra ele Uma mais difícil que a outra Tenho como atrair ele pra elas E assim eu vou conseguir acabar com ele Tá bom, mas eu quero que o plano dessa vez dê certo E seja o fim dele Vai logo Pode contar comigo Galera, esse assassino até agora não conseguiu matar o Bento Mas eu acho que dessa vez vai dar certo O que vocês fariam pra matar o Bento no Minecraft sem deixar ele escapar? Comenta aí embaixo Bom, o assassino já deve ter preparado as armadilhas Então eu vou ver o que ele tá fazendo Pronto Parkour mortal Prontinho Ele precisa ser muito bom Pra conseguir passar disso aqui Vai ser impossível o Bento completar esse parkour E se ele não conseguir passar pro outro lado Ele vai cair na lava E aí, adeus Bento Agora eu preciso apenas atrair o alvo O que eu devo fazer, Cadres? Coloca uma porta dizendo que tem diamantes grátis Vai ser impossível dele recusar Certo Assim ele vai conseguir entrar Mas não vai conseguir sair Isso tá ótimo Agora só falta ele aparecer Ai, ai Faz um tempo que o assassino tentou me matar Mas eu ainda tô preocupado Acho difícil que ele tenha desistido Hã? Tem uma placa aqui Diamantes grátis Entre aqui e leve quantos quiser Opa, eu quero Venham diamantes Ué, o que é isso? Um parkour? Ih, ele é mortal? Sai fora, eu vou é voltar Droga A porta é de ferro Ai, eu não consigo sair O alvo caiu na armadilha Ele vai ser obrigado a realizar o parkour Hã? Ele nunca vai chegar no final sem morrer O quê? Onde foi que o Bento aprendeu a ser tão bom no parkour? O alvo está conseguindo cumprir o parkour sem erros Ele não tá errando Ele vai conseguir passar Hã? Essa foi mole Ô, vai ter que fazer um desafio mais difícil Se quiser me matar, ô assassino O alvo conseguiu passar da armadilha do parkour, senhor A armadilha 2 foi ativada Armadilha 2? Ai, droga Eu achei que tinha acabado Isso é TNT Run? Mas ainda bem que eu tô a salvo aqui em cima O alvo irá ficar parado nessa forma Preciso fazer com que ele se mova Ai, socorro Agora eu tenho que correr senão eu vou morrer O assassino fez outra armadilha depois da primeira Ele parece ser bom de verdade Foi bom te conhecer, Bento Ai, droga Tem um muro É impossível pular ele Eu só tenho essa espada que eu peguei lá na vila E essa escada que tá no meu inventário Eu vou morrer Haha, tchau, Bento Até nunca mais Ah, já sei Eu tenho uma chance Por quê? Eu não tô acreditando O Bento usou a escada que ele tava usando pra consertar a casa dele pra fugir Por que esse muro é tão baixo? O alvo conseguiu escapar da armadilha 2 Mas dessa vez Não terá como ele escapar Alvo indo em direção à armadilha 3, senhor O quê? Tem mais uma? Ai, tinha que ter uma terceira armadilha, né? Eu já cansei de correr Isso parece ser um labirinto Perfeito Ele só vai poder escapar por esse labirinto Na verdade não tem nenhuma escapatória Ele vai ficar preso pra sempre Irei me aproximar do alvo E vou acionar os lobos O quê? Lobos? Só pode ser aquele assassino que tá fazendo essas armadilhas Eu preciso descobrir como sair desse labirinto Ah, não! O que você quer? E por que você tá atrás de mim? Dessa vez não vou ser eu quem vai te matar Se eles Ai, eu preciso fugir agora É, já vou até melhor correr Isso, agora os lobos ficaram com raiva do Bento Esse assassino sabe o que tá fazendo Droga Não tem saída por aqui Eu vou ter que ir pro outro caminho Mas eu preciso ir rápido Por favor Que esse seja o caminho certo Senão Esses lobos vão me matar Liberando os lobos de caixa Vão, lobos, matem o Bento Deve ser por aqui Por favor Que seja Socorro Eu não quero morrer Os meus lobos de estimação me ouviram E eles conseguiram vir pra cá O quê? Vocês vieram me ajudar? Mas são quatro lobos Vocês são só dois Eles chegaram Essa não Não vamos ganhar Toma Vão, lobinhos Vocês conseguem Os lobos do Bento não vão ter nenhuma chance Contra os quatro lobos do assassino O quê? Não Como isso aconteceu? Isso Vocês conseguiram Agora vamos sair desse lugar Antes que chegue alguém Ah, você deixou ele escapar de novo Vem aqui em casa agora Certo Eu não aguento mais Todas as suas armadilhas são horríveis Eu vou contratar outro assassino Tenha calma Tenha calma Por favor Acabei de ter um plano aqui Que vai ser completamente mortal Eu vou precisar de muita Mas muita TNT mesmo Tem certeza que você não vai acabar matando a gente junto? Eu não vou Eu vou ter que explodir Aquele prédio que fica perto da sua caixa O quê? Meu hotel? Você ficou maluco? Aquele é meu hotel que eu construí pros aldeões terem onde morar E me pagarem esmeraldas em troca Ora Você não quer que eu mate o seu amigo? Ou você prefere que o seu hotel continue do jeito que tá? Ai, tá, tá Mas eu preciso tirar os aldeões de lá Eles não podem morrer com a explosão, né? Não precisa Eu vou explodir o telhado Meu plano é correr atrás do Bento Até o telhado E quando ele chegar lá Ah, quando ele chegar lá eu vou explodir tudo Ele não vai ter pra onde fugir Confie em mim Esse plano me parece ser furada Mas eu não tenho outra opção Eu vou ter que confiar em você Obrigado Eu irei conseguir eliminar o Bento Mas preciso que você convença o Bento A usar o seu hotel por um tempinho Hum, tá Isso vai ser fácil Eu só preciso encontrar com ele Você sabe a localização dele? Sim Ele já tá próximo do hotel Basta ir até ele Ele falou que o Bento estaria aqui por perto Eu tenho que convencer ele a ir pro hotel Ele tá aqui Bento Cadres? Oi Eu fiquei sabendo o que aconteceu Você tá bem? Ficou Mas eu não falei pra ninguém É, é Sabe como é, né? Uma abelha me contou Foi isso Mas é, você tá precisando de um lugar pra se proteger, né? É, seria bom Mas eu vi esse prédio aqui e eu não sei de quem é Ele é meu Eu montei esse hotel pra deixar os villagers morando aqui Você pode ficar lá na cobertura e ver se tem algum assassino chegando Ai, valeu, Cadres Então eu vou entrar Ele conseguiu É agora que eu vou acabar com isso E aí, garoto Só teve uma mudança nos planos Mas confie em mim Depois que eu apertar esse botão aqui O seu amigo nunca mais vai te trolar Peraí, que mudança foi essa? O que você vai fazer? Veja com seus próprios olhos A mágica vai acontecer O que você fez no meu prédio? Não! Que barulho é esse? O prédio tá explodindo? Ai, eu preciso sair daqui As explosões estão vindo lá de baixo E não dá pra pular sem morrer É muito alto Você acabou com o meu prédio inteiro Pelo menos dessa vez realmente é impossível Pera O que é aquilo caindo do céu? Calma, tem uma piscina ali Eu vou cair nela Peguei você Não, ele caiu na piscina e tá fugindo Vai atrás dele agora Ele não pode sair vivo O Bento pegou um carro Mas não vai adiantar pegar um carro agora Tenta fugir Eu já tava preparado Caso ele pulasse da piscina Ai, me deixe em paz Você já era, garoto Ai, depois que o Bento passar da ponte da Ravina Ele vai poder fugir pra onde ele quiser Por essa floresta Que droga Aquela ponte ali tá cheia de TNT Quando o Bento passar por ela Bom Ah, valeu, mané Você nunca vai me pegar Uou, que explosão grande Deu certo O Bento foi explodido e morreu Finalmente eu consegui me vingar das trollagens dele Alvo abatido Fim da operação Na hora da recompensa O trabalho foi feito Agora eu quero meus um milhão de reais Era pra eu te pagar só metade Porque você demorou muito Que ainda destruiu o meu prédio Mas tudo bem Tá aqui o seu dinheiro Você tá de brincadeira comigo? Que que é isso aqui, garoto? Ué, isso é o pagamento Você quer mais? Se eu quero mais? Eu quero é dinheiro de verdade Isso aqui é dinheiro de Minecraft Ué, mas você matou ele no Minecraft Então o pagamento vai ser assim mesmo Ah, é? Você vai ver o que eu vou fazer então Calma, eu posso te dar alguns diamantes também Você vai morrer Você vai morrer igual seu amigo Não, calma Ah, não Calma, não Tchau